A cada Natal, muitas crianças escrevem cartas para o Papai Noel. Por isso, a Rádio Alternativa FM e a TV Querência realiza a campanha Adote Uma Carta. Onde pessoas como eu e você adotam uma cartinha e respondem esses pedidos. No ano de 2016, mais de 150 cartinhas foram recebidas e mais de 100 adotadas. Isso significa que, em média, 75% dessas crianças tiveram o seu desejo realizado. Ou seja, 75% dessas crianças tiveram um Natal mais feliz. Pensando nisso, a Rádio Alternativa e a TV Querência resolveram tomar uma atitude. Para que eu, você e todo mundo possamos ter a chance de ser o Noel na vida de alguém. E para participar é muito fácil. É só você vir aqui até a Rádio Alternativa FM, escolher uma cartinha e realizar o desejo dessa criança. Aí você envia pelo WhatsApp da Rádio Alternativa uma foto sua, segurando o presente e a cartinha. As fotos aparecerão como agradecimento nos telejornais da TV Querência, canal 12. E se não quiser se identificar, não tem problema. O importante é fazer uma criança feliz. Então seja o Noel de uma criança e ganhe um sorriso! Você é Noel Você é Noel Você existe, eu acredito E o limite da gente junto é o céu Você é Noel Você é Noel Um gesto lindo E é você quem tira esses sonhos do papel Seja um Papai Noel E adote uma cartinha É você quem tira esses sonhos do papel E é você quem tira esses sonhos do papel E aí Você é nó